Estou com cabelos-brancos e a um gajo anda magro A selva pós liones e eu não posso ser o fraco Tenho quase tempo, o corre não parece Mano tinha 100 amigos, hoje em dia eu tenho 10 Fui o imigrante porque a toga já não dava Fui em busca dos meus sonhos Apenas trabalhada, menos às vezes eu só penso Se estou num rumo certo, mas eu sei que só vence Se foram tipos perto, sim, às vezes estou em baixo Puto, ando com sorriso Não dá para fazer planos, vivo a vida de improviso Eu ando sempre atento, claro, sei quem está comigo Os ratos aparecem quando eu ando bem vestido Não quero confusões, eu só quero estar na boa Puto, vejo o boy da bobos que querem ter a coroa Pareço bem ingênuo, não sou nenhum banana Não durmo, estou bem vivo, ninguém faz a minha cama Momentos complicados, quero ficar forte A vida é muito curta, mano curta até à morte Eu fico relaxado, tenho de ter sorte Se penso nas pessoas, claro, um gajo fica em choque Penso nos cifrões, muitos ficam ignorantes Pouco a pouco o tempo passa Amigos tão distantes, há os homens com a farda Apanham grandes mocas porque fazem apreensões De umas placas e blotas O diabo faz além, sou do povo, sou a presa O bom ser secundário, ser humilde é uma riqueza A rua é bem sombria, mas um gajo é firmeza Procuro alegria neste beco da tristeza Eu ando a trabalhar Tento ser sereno, mas a guita vem à vida Só banhadas do governo e há Homens com gravata falam mal dos marginais Só roubo a dom do claro, não toca fora e ganham mais Putos querem partir tudo, querem viver bruto Querem punta cana, caipirinha e o charuto O respeito é bonito, sócio tens de ser adulto Podes lutar boxe, mas quem ganha é o mais maluco A vida é que dá luta, claro, faz a tua cena Porra, pensa em soluções Resolve o teu problema e eu só quero chegar longe Sou gajo benciente, penso logo duas vezes Muito calmo, paciente, bro Mas amassi sim, aliás é para sempre Continuo aqui, minha gana em minha mente Há pós velhos um aluno, pós putos um professor Porta super urbano, sou nem moleque o narrador